Tu não fez isso não Tu não fez isso não Tu não fez isso Ele não fez isso Ele derrubou teu telefone Ele derrubou teu telefone Ele derrubou o ventilador, pô Ah, de boa E quebrou a L Que calor Pau, quebrou a L Hoje, que pena Mais calor Ah, de boa